Faça parte do sócio torcedor. O primeiro jogo, o sentimento foi de derrota. Todo mundo tem consciência disso, todo mundo. Segundo jogo, sentimento de vitória. Sentimento de valeu a pena correr contra o banheiro. Valeu a pena lutar por esse escudo por todo mundo. E hoje, o sentimento é de se põe, o sentimento de vitória. Sentimento de correr do início ao fim. De lutar por todos nós, porque aqui é uma família. Um gol que vem, colega! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Aê! Aê! Não vou agora! Aê! 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 Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora!